Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal! Do garoto, Vitor Bueno, camisa 7! Vitor Bueno, goleador, Vitor Bueno, impossível! O garoto veio com fome de gol para a temporada 2017, faltando 29 minutos para terminar no primeiro tempo. Na frente o peixe, aqui no pau do Machado de Carvalho, Vitor Bueno, desviando bem o cruzamento que veio da direita. Santos na frente, Santos 1, Red Bull 0, Saulo, essa aí passou! Pega a bola, bota a bola de novo para rolar, Vitor Bueno coloca na rede, Santos 1 a 0, Fred Júnior. De Vitor para Vitor, jogada pelo lado direito, Vitor Bueno sempre cruza muito bem, ele viu a chegada em velocidade do Vitor Bueno. Vitor Bueno fez o cruzamento, antes o zagueiro, sem chances para o goleiro Saulo, em velocidade, fez um belo gol. Vitor Bueno, Santos na frente, está caído Bruno Ferreira, lateral direito do Red Bull, estava ponto e vírgula, estava mancando. O Santos abre o placar aqui no Pacaembu, está na frente, 1 a 0. E vem o 15 no lugar dele, Zeca Cardoso. Ah, vai mexer, né? O 15 é o Taylor, Lucas Taylor, aquele mesmo revelado pelo Palmeiras, que na final da Copa do Brasil de 2015 foi bem demais, já foi bem contra o Santos. Será que é o turning point desse jogo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Misael na cara do goleiro, penetrou, vai marcar, bateu, é gol! Gol! Do Red Bull! Misael no lançamento aqui do campo defensivo do comando, em alta velocidade nas costas da zaga do Peixe. Misael invadiu a grande área e na saída do Vladimir, coloca a bola na rede para empatar o jogo. 17 para terminar o primeiro tempo, empata o Red Bull. E agora no placar do Paulistão, Red Bull 1, Santos também 1, Vladimir, essa aí passou! Bota a bola de novo para rolar, que contra-ataque! Rápido demais, Zeca Cardoso! Há um contra-ataque de manual. Na travada da bola, o Talisson ficou com ela e ainda teve a qualidade de fazer o lançamento. Entre os zagueiros, entre o Lucas Veríssimo e o Yuri, apareceu Misael, que dominou, rolou e com tranquilidade. Na saída do Vladimir, colocou no canto esquerdo do goleiro Santista, o nome do gol, camisa 11, Misael, empatando no Pacaembu, tudo igual, 1x1, Red Bull e Santos. Bruno Prado, tudo igual no Pacaembu, está empatado o jogo, Bruno. Bom, o lance começou... ... movimenta o jogo aqui do lado esquerdo, entregado para o Lucas Lima. Lucas Lima, no comando para o Rodrigão, que bolou, ele o goleiro vai fazer, tocou, mas não é gol! 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 Gol do Santos! Gol! Que felicidade! É dele, Rodrigão, camisa 22! Gol do time, a alegria da cidade! No casinho aqui do meio, enviou a bola espetacular entre a zaga, grande lançamento para Rodrigão, que em alta velocidade e saiu na cara do goleiro, rolou bonito, macia, ela foi entrando, ultrapassou a linha e fez a festa do futebol aqui no Pacaembu. Solta a voz do povo corinthiano, Corinthians 2, Red Bull, um saldo, essa aí passou! E apita o árbitro! É fim do primeiro tempo no Pacaembu, Santos 2 a 1 em cima da hora, e a Marcio Espímpulo! É, o jogo movimentado, o jogo com 3 gols, e o Santos virou no finalzinho, hein! E aí. Be mira e já vi. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto